Fala galera, beleza vocês? Mais um vídeo de Clash of Clown, e dessa vez pessoal, o desafio de Halloween, aqui o segundo do dia, ou primeiro, não sei a ordem que eu tô avançando pra falar a verdade, e eu trouxe um convidado, então se apresenta aí, Yuri. E aí galera, beleza? Aqui é o Yuri, e é Lisa, que bosta. E é, então gente, Yuri tem um canal de Minecraft PE, já trouxe ele aqui uma vez no canal, então, você que não conhece, eu vou deixar o link na descrição, a gente tá fazendo esse desafio junto, então convido vocês a depois estarem passando no canal dele pra ver quem vai ganhar, E aí, quem vai perder, né? E pá, pra ajudar lá, né, chegar o Senká e tamo junto. Exatamente, nós dois aí tamo na batalha pela plaquinha do Senká, então convido vocês a estarem passando lá. Gente, desafio é o seguinte, full servos, level 1, velho! Então tô aqui na minha CV7, não roubei de ninguém, essa conta é minha mesmo, e o Yuri também vai atacar com o servos 1. Então vamos lá, vamos procurar uma vila aqui, né, Yuri? É, vamos então, né, nessa aventura legal. Todos juntos, vamos lá, yeah! Yeah! Ó, aqui achei uma vila, uma CV7, seja o que Deus quiser, o primeiro CV7 que abriu é o que eu vou atacar. Então, ganha que a gente fizer a maior porcentagem, né, Yuri? Exatamente. Aí, galera, quem perder, vocês deixem nos comentários aí um desafio pra fazer pro canal e pá. Puta, é verdade, gente. Então, mano, já tá difícil aqui. Mas eu gostava de comer ovo com pasta de dente, talvez até um... Nossa, você tá bonzinho, hein? Porra! Não, cara, hoje eu acordei feliz, cara. Imagina nos dias tristes! Imagina só! Nossa, peraí. Ó, tá dando certo aqui, parece que vai dar bom, vai dar bom, esse ataque vai dar bom. Pra atacar CV7? CV7, exatamente. Mesmo CV que você, né, pô? Se não, fica muito difícil. Ah, o que que faz? Ó, 45%. Mano, esse ataque aqui vai ser sucesso, velho. Vai ser sucesso, sucesso. Mano, vai dar muito bom, mano. Ó, galera, se eu perdi, vai ser mal, assim, porque faz três dias que eu não ataco, hein. Mas esse, mano, esse CV7 aqui faz um mês que eu não entro aqui. Ó, já vamos pegar a segunda estrela. Yuri, você tá ferrado, mano. Você tá muito ferrado. Ou não. Ó, 75%. Tamo indo bem. 80%. Yuri, você tá ferrado, mano. Nossa. No, no, Yuri. Se prepara. Prepara, Yuri. Prepara. 85, 86. Vai, vai. Nossa, vai dar 100%. 88. Não, não vai dar 100%. 88%. Então, gente. Passa lá no canal do Yuri. 88%. Então, foi um ataque full servos, um feitiço de fura, dois feitiços de cura. Sem heróis, sem castelo de clã. Eu até diminui o meu número de servos pra ficar igual o dele. Então, convido vocês a estarem passando lá. Então, fala algumas coisinhas, Yuri. Então, né. Eu tô atacando aqui. Vamos ver se eu consigo alguma coisa, né. Tô. Tô indo com calma aqui. Tentando pegar a porcentagem em volta. Exatamente, gente. Então, passa lá no canal do Yuri. Minecraft PL. Vai estar outras vezes aqui. Então, você que também quer me ver lá. Passa lá. Deixa o like. Bombardeia o like nesse vídeo dele. Vamos dar um apoio. Então, falou, gente. Você despeça aí, Yurizinho. Ok. É, tchau, né. É, se tem que farmar, vai dar farmar, né. Exatamente. Então, gente. Eu ficando por aqui. Falou. Eu fui. Até o próximo vídeo. Fui. E...